Virgem da academia no selva! A herdeza é o sínion da rainha! Vamos lá, fêmea! Vamos lá, fêmea! Dia de 17, sínion da rainha! Vamos lá, fêmea, fica se vivendo. A felicidade para a vida, fêmea! Gente no meio, sínion da rainha! Jove! Hoje! O que é isso? A paz do mundo gotcera, corvura do meu marido. Muita gente vai ligado. Muita gente vai ligar no chatting produtos do trio de bebidas. Amém, eu sou um budo samba. A grandeza do meu marido está se acar TM7, Música Amém. 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 Sente o tempo. Amém. Amém.